Isso aí, meu povo, olha, não é querendo falar não, tá? Mas os heróis do pessoal lá do outro lado sempre têm ficha suja, né? Todos os heróis deles, heróis antigos, não falo nem de heróis de agora, né? Os heróis deles têm uma ficha criminal bem sujinha, bem complicada, né? Então não é à toa que esse pessoal gosta de defender esses heróis deles, né? Porque do país ou da qualquer outra população aí não é heróis para pessoas que, sei lá, dá para dizer que não tem caráter, será? O que vocês acham? Tem caráter? Pessoa que defende bandido? É difícil, né? É difícil. Eles defendem até o momento em que não é o bolso deles que é lesado, né? A partir do momento que o bolso deles é lesado, eles... Ai! Me roubaram! Socorro! Chega a ser hilário, né, gente? É muito estranho e engraçado. Ao mesmo tempo, eu vou ficando por aqui e tenham todos uma excelente semana, uma excelente segunda-feira, né? Que Deus possa abençoar a nossa semana e nos trazer paz nessa semana e no resto de ano que ainda nos resta. E torcer para que as coisas melhorem para o nosso país.